Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 Provavelmente esse aqui é o último episódio antes do lançamento da DLC, eu já estou no esquema para o lançamento da DLC, não vejo a hora de pegar essas peças novas de montagem para a gente começar a fazer umas doideiras aqui nessa série Com calma né, porque o dinheiro é limitado, também não pode sair esbanjando assim à toa, mas beleza, vamos lá O que eu preciso começar a fazer? Eu tenho 936 mil, para fazer esse upgrade aqui eu vou gastar 902 mil Não vai sobrar dinheiro suficiente Porém, eu tenho que começar agora a montar minha malha de satélites, tá? Para eu começar a mandar a ciência do espaço para cá para a Kerbal, sem eu precisar ficar indo e voltando Para isso eu precisava primeiramente de ciência, que eu já completei toda a primeira árvore aqui de pesquisa, antes da pesquisa E eu precisava de dinheiro, nós já temos os dois agora para fazer essa parte Então vamos lá, vamos iniciar aqui a nossa... Como é que eu posso dizer? Nossa malha de satélite, né? Eu vou começar... Deixa eu ver... Eu vou usar esse mesmo aqui, mas primeiro eu vou criar um novo Vou criar um novo e eu vou começar fazendo um satélite, vamos usar aqui a sonda Vou colocar a sonda aqui, vamos criar um satélitezinho padrão para a gente Para a gente poder receber e enviar sinais Deixa eu só descer aqui Receber e enviar dados, né? Quer dizer, sinais Tá Fora isso, o que a gente precisa? A gente precisa de um tanque Vou pegar o tanque menorzinho que tem Pronto E um motor Vou pegar o... O Ent, né? LV1 Que é o menorzinho Pronto, com isso a gente já tem cápsula Motor E combustível Tá? Eu vou pegar esse... Pichinho aqui, esse motorzinho aqui E vou dar uma... Puxada nele para cima Opa, mas aí foi muito Sim, tá bom Sim, tá bom Dá para ele não tomar muito espaço Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui Em cada satélite Eu vou colocar Acho que duas antenas Vou colocar duas antenas dessa Essa é a antena de comunicação direta, né? Essa aqui E essa daqui É a antena de... Como é que é o nome? De retransmissão Aqui, ó Tipo de antena retransmissão Ela que pega o sinal direto de uma nave E envia para outra nave Vou virar Para cá Eu vou colocar ela aqui Certo? Então aqui eu tenho envio e tenho retransmissão nesse satélite Tá? O que mais que eu vou colocar aqui? Um painel solar Um não Dois painéis solares Pode ser Aqui mais ou menos Certo? E não vou colocar nenhum experimento científico Nada Tá? Vai ser um satélite cru Só que Aqui do jeito que tá A gente precisa ainda de energia, né? De energia Vamos liberar aqui essa bateria Apesar que 200 de carga é muito Eu preciso colar um satélite no outro aqui Um em cima do outro Eu preciso ainda também de uma roda de reação Então eu vou colocar aqui Ó quanto é que ele vai ter de delta V Isso aqui por enquanto Do jeito que ele tá Ele tem 1519 de delta V Dessa maneira que ele tá aqui agora Então ainda cabe muita coisa nele E ainda vai ficar bem Bem tranquilo aí pra ser usado Deixa eu ver o que mais Que eu preciso aqui nele Eu preciso de uma roda de reação Precisar ou não preciso Mas eu gosto de colocar Ó Caiu pra 1350 delta V E agora o que eu vou fazer? Eu vou puxar Isso aqui um pouco mais pra baixo Pra diminuir Assim, assim tá bom Pra não ficar muito alto também, né? Porque senão vai ficar zoado Essas antenas aqui Eu acho que eu vou dar uma leve inclinada nela Pra fora Assim, ó Só pra não pegar no Na parte de fora da construção Que vão ser as mesmas Tá? Aqui em cima eu consigo Colocar mais coisas Tá vendo? Só que não vai ser isso aqui A gente vai colocar O satélite tá pronto, tá? É... Cápsula Antenas Painel solar Bateria Roda de reação Combustível E motor Tá? Tem 1350 delta V aqui Com isso aqui dá pra ir até a lua Se tiver na órbita De Kerbin Se tiver na órbita baixa De Kerbin A gente vai até a lua Com esse delta V aqui E volta também, tá? Vai e volta Acho que é isso Tá? Agora a gente vai salvar isso aqui Como uma submontagem Como é que faz isso? Vem aqui, ó Nas submontagens Ah, tá Primeiro deixa eu colocar Um acoplador, né? Vamos pegar aqui o menorzinho Que é Exatamente este aqui, ó PS6 Pronto Tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou passar a raiz Disso daqui A raiz desse satélite Vou passar pra esse acoplador Que eu coloquei aqui embaixo Como é que eu faço isso? Aqui, ó Trocar raiz Vou clicar em qualquer ponto Do satélite Não importa onde seja E vou clicar agora aqui embaixo Na peça que eu quero que seja a raiz Pronto Agora a raiz é aqui embaixo, ó Se eu passar nesse acoplador aqui A raiz tá nele Tá? Deixa eu ver Falta alguma coisa? Não, não falta nada Então vamos lá agora Em submontagens de novo Aqui Vou clicar nele E vou arrastar ele aqui embaixo Pra essa zona de entrega De submontagem aqui, ó Nome Vai ser nosso Satélite Básico Isso aqui a gente pode usar Pra fazer qualquer tipo De submontagem, tá? Salvei Pronto Pronto Tá no esquema Tá salvo ali, ó Satélite básico Agora eu vou pegar Aquela minha Missão Moon Vamos carregar ela aqui de volta Eu vou tirar Essa parte de cima Eu vou Tirar não Vou refazer Essa parte aqui de cima Deixa eu apagar a carenagem Vamos tirar experimentos científicos Tirar tudo Tira isso aqui Vou deixar só os paraquedas mesmo Aí, pronto Deu uma diminuída no valor ali Calma 40 mil Isso aqui do jeito que tá A gente tem um Delta V De 3.061 No vácuo 3.484 Tá? Mas conforme vai subindo Vai aumentando, né? O Delta V É, mas Deixa eu pensar aqui Não, é isso mesmo 3.484 Beleza Agora o que eu vou fazer Eu vou pegar Aquela submontagem Do satélite básico E eu vou colocar ela aqui em cima Ó Olha lá Tem um satélite Abaixou um pouquinho ali O Delta V Ó Dois satélites Três satélites Quatro satélites Tem outras maneiras de fazer isso? Tem, claro que tem Sempre tem outras maneiras de fazer Tá? Mas eu vou fazer dessa maneira aqui Que é pra vocês verem como Como eu faço Tá? Mas tem muitas outras maneiras de fazer Tá vendo que eu dei a abridinha na antena Exatamente pra não pegar ali um no outro Agora o que eu vou fazer Eu vou ali na minha área de ações Eu vou pegar aqui a parte de Abortar E vou colocar aqui Pra estender as antenas Não, não é alternar não Tira 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 Aí Aí, beleza Estender a antena Estender a antena Estender Isso aqui é pra não ficar fazendo de um em um, tá? Estender Estender Mais Estender Tem mais algum? Um Espera aí Um, dois Três, quatro, cinco, seis Tá faltando ainda Um, dois Três, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Um, dois Três Espera aí Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá faltando uma Essa já foi Essa já foi Essa já foi Essa aqui falta Entender a antena Pronto, agora tem oito antenas aqui já No esquema Tá? Agora vamos só fechar a coifa Voltar aqui pro modo de construção Vamos Construir carenagem Agora quero abrir ela em quatro partes Abrir como concha Obrigado E agora Vamos fechar esse bicho aqui Delta V 3.220 Tá? Tudo pesa Não esquece que tudo pesa Ok O que que falta agora aqui? Falta acertar os estágios, né mano? Por último Mas não menos importante As porcarias dos estágios Esse aqui provavelmente vai ser um vídeo Que vai ser dividido em duas partes Porque Lançar essa malha de satélite aqui Não é um bagulho muito Muito rápido de ser feito, não 3.281 Delta V Eu sei que dá E sobra pra Ir e voltar na Lua Nessa configuração que a gente tem aqui Nesse foguete que a gente já montou aqui A primeira parte tá certa O primeiro lançamento ali tá certo O segundo aqui também tá ok Talvez eu passe esse motor pra cá Pra melhorar o meu O meu lançamento Né? Pra não perder tanta Tanta movimentação Aí depois só libera essa parte aqui Depois abrir a coifa Depois abrir a coifa Depois o segundo estágio ali Pra movimentar Eu tenho muita roda de reação em cima Então Eu vou ter muito controle Eu vou conseguir pender muito rápido A nave pro lado que eu quiser Aqui é a última Essa aqui é a última de todas Ela vai lá pra cima Que é pra soltar isso aqui E voltar pra Kerbin Essa aqui é a última de todas Essa aqui é o motor De cima Tá certo Subiu pra 6 mil Nível do mar aqui Aí Vamos lá Vamos começar agora De cima pra baixo Vamos criar mais um aqui Qual que é o primeiro É esse aqui Então eu puxo Este aqui Qual que é o próximo É este aqui E o próximo Este aqui E por último Que tá colado na cápsula Ele vai vir pra cá Certo? E agora o motor pra cada um Acho que o motor também Tá na sequência Então Esse motor vem pra cá Este motor vem pra cá Motor vem pra cá Este motor vem pra cá Isso aqui pode ficar junto com esse Que é aquela coifa Dessa parte aqui de baixo A proteção E eu acho que tá pronto Eu acho que tá pronto Vamos lá Vamos ver que a gente consegue aprontar Com isso aqui 4 satélites Quero começar a iniciar minha malha Deu 57 mil De dinheiro É Toltura de satélites Vamos colocar aqui Um 4 aqui 4 Vamos salvar Este aqui São os nossos satélites mais básicos Depois a gente pode fazer satélites melhores Quando a gente tiver antenas melhores A gente pode ir substituindo Mas por enquanto A gente precisa de comunicação constante Lá fora Vamos salvar este aqui E vamos lançar Vamos lá Bom Tudo pronto pro início da nossa Da soltura da nossa malha de satélites Aceleração no máximo Em 3 2 1 Eita Chega de um Deu uma travada Vamos começar a fazer a nossa curva gravitacional já aqui Eita Cliquei fora aqui do negócio Ae Beleza Tô tentando achar aqui E rapaz O jogo não tá deixando eu clicar ali embaixo Eu quero ver a altura do meu Do meu apoastro Mas a porcaria do jogo Não me deixa clicar ali Do jogo não Ae Consegui Ótimo 11 mil Vamos começar já a virar aqui Senão vai dar ruim E muita roda de reação Então eu consigo Controlar isso aqui facinho Nem tão fácil né Ó lá 21 mil já Não inclinando 35 mil Tô a 14 ainda Vamos ver se tem alguma influência aqui Ó Tô recebendo influência ali ó Espero que não quebre Eita Aí foi Opa Volta Tá vendo aqui ó Começando a sair a pontinha ali ó Aí vamos começar já a fazer Nossa curva gravitacional aqui ó 65 mil de altura 66 67 Primeira coisa é botar em órbita Tá Primeiro passo é colocar em órbita 72 72 Vou virar de uma vez já Eu já tô tranquilo já Quando eu sair dessa área aqui eu posso abrir a coifa Quando eu sair da área aqui da atmosfera eu já posso abrir a coifa 81 ó 82 Vou abrir a coifa já Beleza Não quebrou nada Tá Foi mais pra diminuir o peso mesmo tá Ó 86 87 88 90 90 90 tá bom Vou cortar aqui a aceleração Subir até 1300 e pouco Já posso até Estender as antenas já pra Não perder o sinal né Depois que eu começar a soltar pra não esquecer Então vamos apertar aqui o Backspace Falar nisso eu não coloquei os controles né Desculpa Apertar aqui o Backspace Ok abriu todas as antenas Tudo tá certinho Temos muita carga elétrica Temos muita Muito combustível ainda também E agora nós vamos até O nosso apoasto pra continuar a aceleração Vou acelerar um pouquinho Primeiro passo é orbitar tá Não esqueça Ó 16 segundos Vamos colocar aqui Ó Que a roda de reação faz Vamos acelerar agora Agora é pra orbitar Deixa eu travar aqui Voltar um pouquinho Que não posso ir tanto assim pra lá 90 mil ainda ó Tô diminuindo aqui Já já a gente solta o próximo estágio Vamos ver se o estágio tá certo Tá certo 91 mil Soltar o próximo Vai-se embora Cada vez vai ficando mais fácil Controlar porque tá diminuindo o peso Olha lá 91 mil Tá diminuindo meu periastro Vamos ir até orbitar Não precisa ser uma órbita perfeita Ó Menos 110 Menos 100 Já tô quase lá Com essa configuração de nave aqui Que a gente criou Dá pra orbitar e levar muito peso Tá com ela Com essa configuração Dá pra levar muito peso Opa Já mudou a câmera Quer dizer que a gente já tá orbitando Agora é só Acertar a nossa órbita aqui Vamos puxar um pouco mais a frente do apoastro Tá balançando que tá uma beleza hein E as rodas de reação Acelerar agora Eu acho que eu já passei do meu apoastro É por isso que eu tô É isso mesmo Já passei Pra eu acertar isso aqui agora Eu passei muito inclusive do meu apoastro Tem que acelerar aqui ó No meu radial de fora Acelerar aqui ó Olha lá Tá vendo Diminui o meu apoastro E aumenta o meu periastro Acelerando no radial de fora É isso mesmo que eu quero Acelerar mais um pouquinho Vamos tentar dar uma igualada aqui Nessa órbita Pra não ficar muito Ah é Passou Tá vendo Já começou a aumentar ali de novo Significa que o meu apoastro Já passou Olha lá Tá vendo Passou de mim Já tô orbitando Não Ainda não tô Falta um pouquinho ainda pra orbitar Vamos acelerar agora na progressão E aí eu acho que já resolve esse problema Pronto Agora eu tô orbitando Não importa a altura da órbita Tá O importante é tá orbitando Já sobrou muito ΔV ainda 2.404 de ΔV Eu posso ir e voltar pra Lua duas vezes Com todos esses satélites aqui Sem soltar nenhum Ok Primeira parte tá feita Levar isso aqui Até o espaço Já tá no espaço Já estamos orbitando Qual que é o próximo passo O próximo passo agora É a gente determinar Qual que é a altura Que a gente quer colocar esses satélites Tá Qual que é a altura Que a gente quer colocar eles 1 milhão 2 milhões 3 milhões A altura não importa A altura você decide Só toma cuidado Pra não ir muito Muito alto Nessa dificuldade aqui Senão você perde o sinal Tá O que eu costumo fazer Eu costumo colocar os primeiros satélites A primeira malha de satélites Na órbita Que é o estacionário Ou seja Numa órbita em que os satélites Ficam parados Em relação a Kerbin Qual que é essa altura A altura tá no próprio jogo Se você procurar aqui Na 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 enciclopédia aqui Do jogo aqui Você vai encontrar lá Que a órbita Que é o estacionário São 2 milhões 863 mil Se eu não me engano Metros Eu só Confirmar Viagem espacial Manobras orbitais Tipos de órbita 2 milhões 863 mil É isso mesmo Tá aqui Kerb síncrona a órbita Ou seja Eu vou ficar parado Em relação ao planeta Tá Como é que eu faço isso Eu defino primeiro Qualquer órbita Que eu quiser alcançar Eu primeiro alcanço a metade dela Tá Eu primeiro alcanço a metade dela Então Qual que é a metade 2 milhões 863 mil Que é a órbita Que é o estacionário Então eu ponho lá 2 milhões 863 Dividido por 2 Tá É Dá 1 milhão 431 mil E 500 Essa é a metade Da órbita Que é o estacionário Por que metade? Porque na metade É mais fácil De eu conseguir acertar A manobra Pra alcançar O O que eu quero Do lado de fora Pela órbita Conforme eu for fazendo Vocês vão entendendo Mas é que é mais simples fazer Você pode colocar Qualquer tamanho Desde que a órbita seja Pode até colocar maior Mas só que Você vai gastar mais Delta V Você vai gastar Delta V Pra passar E depois pra voltar Pra órbita que você quer Então não faz sentido Fazer a órbita maior Mas a órbita Sendo menor É Se for metade Fica mais fácil De você acertar a órbita Eu vou fazer o primeiro Pra vocês entenderem Então eu tenho que alcançar lá 1 milhão 432 mil Vai 1 milhão Vamos arredondar 1 milhão 432 mil É a órbita que eu quero alcançar Então eu vou Ir aqui pro meu Apoastro Meu nó de progressão Quer dizer né Eita Tá balançando Que tá uma beleza Porque é por causa Do piloto automático Aí beleza Agora eu vou acelerar Até 1 milhão 432 mil Tem que ser exato Não Não precisa Vamos lá Só vou acelerar Vamos lá É que na metade Pra mim Fica mais fácil Fazer Entendeu Mas não é obrigatório Não Vamos lá 500 mil 600 mil Antigamente Isso aqui tinha que fazer Pelo lado de fora Agora você pode ter Todos esses dados Aqui pelo lado de dentro Antigamente era bem mais difícil 1 milhão 200 300 Opa 1 milhão 400 e Tá bom 1 milhão 400 e Tem alguma coisa errada Não tem? Tá certo isso aí? 1 milhão 432 mil 334 Tá bom Pode ser isso aí mesmo Agora o que eu vou fazer? Eu vou Fazer essa circunferência Finalizar essa circunferência Então Vamos até lá Com calma Muito cuidado Pra não passar direto Porque senão vai ter que fazer Outra volta E aí vai deixando O tempo de missão Cada vez maior Vamos mirar aqui No centro de Kerbin Fica mais fácil Vou marcar aqui Opa 6 minutos Eu podia ter colocado Um warp pra cá Mas tudo bem Aí 56 segundos Pra chegar até lá Vou esperar a nave Ir ali pro meu nó De progressão Vocês vão ver Que não tem segredo Deixa só a minha nave Se acertar aqui Que ela tá balangando Acertou Aí Tá Eu preciso esperar aqui Não Eu só vou colocar Em 1.432.000 Lá do outro lado Mais ou menos Tá Também não precisa ser exato Não A órbita central Não precisa ser exata Tá Vamos começar a acelerar Já agora Tá aumentando Ali o meu Eu só travar aqui Tá vendo 30 segundos 33 Se chegar a 1 minuto Já tá Tá demais Tá Chegar a 1 minuto Ali já é muito Já Tá vendo 1 minuto E Pra eu alcançar O meu apoastro É muito O que você faz Pra Pra puxar O seu apoastro De volta Pra você Você acelera No No radial de fora Nessa posição aqui Você acelera No radial de fora No radial de fora Deixa eu só Pera aí Pra não falar besteira Deixa eu dar só Aquela conferidinha Não Nesse caso aqui É no radial De dentro Se eu tivesse Indo pro outro lado Era no radial De fora Disfarça Pra eu puxar Aqui De volta O meu apoasto Pra mim Olha lá 25 23 22 18 E agora Pra eu continuar Indo pra frente O que eu faço Eu volto A acelerar O meu nó De progressão Olha lá 1.432 Deixa eu acelerar Um pouquinho Fora aqui Pra tentar Voltar Esse apoastro Tá lá Voltando Tá bom Aqui A parte Do satélite É normalmente Onde o pessoal Desiste de jogar O jogo Né E acha complicado Demais Ficar fazendo Contas Mas vocês vão ver Que não tem segredo Tá É bem intuitivo É bem simples É só Me parar De balangar Aqui 1.300 1.372 1.300 1.400 E Ah, tá bom Tá bom Não precisa ser Exatamente não Isso aqui tá bom Isso aqui é praticamente A metade da órbita Que a gente quer alcançar Agora O próximo passo Sim O próximo passo É importante A perfeição A perfeição Entre aspas Quanto mais perfeito Melhor Tá Então o que acontece Pro vídeo não ficar muito longo Porque agora Começa a ficar um pouco Mais complicado Mas não tem nada De absurdo Não, tá Eu vou finalizar Esse episódio por aqui A gente já subiu Até metade da órbita Que é o estacionário Mas poderia ser Qualquer órbita Se a gente fosse colocar Ele a 3 milhões Por exemplo A gente subia 1 milhão e meio Tá E assim por diante Só que eu vou finalizar Esse episódio por aqui E aí No próximo episódio A gente coloca Esses satélites Síncronos Entre eles Com a mesma distância Entre eles Pra que eles não percam Essa distância Conforme o tempo Vai passando Beleza Então a gente se vê No próximo episódio Continuando exatamente daqui Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar Aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo